O juiz da mesa sou eu Faz uma partida agora Para o canal, assina aqui no recanto É o canal, assina no recanto Pé de manga entre Adriano Zetabon 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 O juiz oficial de Assis O juiz oficial de Assis O juiz da mesa sou eu Caramba Olha Olha Tem que apixar Tem que encorçar a bela Não, tá bom Então cadê onde? Você também, fica na belazinha pra lá Não tem que botar a belazinha Não tem que botar a belazinha Não precisa mais Não tem que botar a belazinha É esse, é o Zé É, menino Esse é o Da perigo Tá seguro, né, Zé? Eu tô errando na boca Vai que marco, menino Minha vez, meu Deus É Sim É É Erra Uou É quem? Adriano Zetabon Ao vivo Do pado Pé de manga Pé de manga Errou, Adriano Errou Terrou É Terrou, né? É Não Não vai sair não, ó A Bucada é uma brincadeira com a casa! Será que não vai tirar essa bola? E aí E aí E aí E aí E os perigos, os traseiros do pé já foram, né? A gente tem que ir com a minha rapaz lá, né? Filos! Filos! Correram, não tem um tiro de risco, 70% dos traseiros também já foram para o espaço. Vem, Adriano. Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Essa é a partida das bolas, Adriano. Essa é a partida das bolas, Adriano. Pega, essa aqui bota. Bota essa, mas é isso. E o Pérez, pode falar, não vai ter tempo mais, vai continuar isso, então ele já faz a vitória. Ele já mandou o rádio ali, só deu para ouvir o ferido, né? Seu ferido o ferido. Pode jogar, pode jogar. É, tá se dizendo. Uma mudança enorme aí. Então, o Pérez, o Renato, esse Renato, aí tem um estrelado ali. Tá lá? Trazer o esquerdo. Trazer o esquerdo. Não vai estar a mão. 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 Você viu que os três perigos estão lá. Não vai estar a mão. Trazer o esquerdo está fora. Tá legal. Tá vivo. Mas com a estampada do rôo, viu? O Max é... Isso, o Marino caiu embora. Foi mais para frente do que o Esquecer. Mas a gente ia praticar. Não vai ter sido um acidente. Não vai ter sido um acidente. Então, nós estamos brincando. Não. Não vai ter. 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 É, agora vai. E agora, não vai ter. 3 4 5 5 5 6 7 7 13 É o canal Sinuque Dragão, gravando, e outro, mas o pé de mano. Peraí, hoje não morreu? Morreu aonde aí? Hoje não morreu? Tirar uma, mais fácil. É o canal Sinuque Dragão. 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 E aí . 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 É isso que vai gravar aí.